Sou mesmo o Bob's pra transformar o Scooby-Doo em super atleta. Que tal um lanchinho, hein Scooby? Corra até o Bob's, peça um triquides e leve pra casa o Squeezie-Doo. O super squeezie do Scooby-Doo. Tem squeezie de um montão de esporte. Futebol, basquete, skate, tênis, surf. Faça logo a sua coleção. Venha buscar seu Squeezie-Doo no Bob's. Gostoso é no Bob's. Gostoso é no Bob's.